Caí, a gente tem uma moto aqui atrás Espera vocês voltarem O clima voltou Porra, eu não consigo Entrar na casa quebrando as janelas Bora Vou de passageiro Caixa Vou na caixa Eu to aqui do lado Caixa, caixa Falta ainda um Tempo pra chegar Desci, desci Grima Porra Tô vendo um deles aqui, peguei um Peguei um Tá atirando em mim Peguei um, peguei um Pega o outro que tá atirando em mim também Oh Ele abaixou bem na hora Beleza Beleza Ah porra O que aconteceu? O que aconteceu? Caiu? Caiu Putz, que merda Agora que tá ficando maneiro O dinheiro tava chegando Tá legal Tinha acabado de morrer Fiquei puto Mas tava legal Faltava ainda uns 10 segundos ainda pro dinheiro cair Tinha ninguém Pô, dinheiro fácil Faltava Tá caindo só Caiu comigo quando eu era o host Caiu agora que tu era o host né Roberto? É Já caiu comigo O Roberto não tá aparecendo aqui no meu O que? Roberto não tá aparecendo No grupo? No grupo eu tô aqui, eu te vejo Tô Vou lá no banheiro rapidão Peraí, já volto Tô Amém. Vamos usar esse tempo pra praticar. Mobilização em breve. Soldado inimigo... Alvo derrubado! Alvo derrubado! Tô com uma Desert Eagle. O aquecimento acabou. Aguarde a mobilização pro Warzone. Três irmãos. Três irmãos. Battle Royale. Mini Royale? Não, nem sabia. Tinha que a gente tava no site. Caiu o Digryma. Não sei que era o Roberto. Não sei. Caiu o hospital, vai. Vamos para o hospital no helicóptero ali. É melhor cair fora. Alguém precisa de um deles? Na caçada ali? Então vamo ali dar um tal. Roberto tá mijando. Ele deixou rodando aí. Caça os inimigos. Alvo da caçada identificado. Eliminar agora. Eu tô sem arma. Eu tô sem arma. Que foda do real é isso? Tem caixada. Fui de dizer isso aí. Vou jogar com a QV. Aventura ao objetivo. Caraca. Eu já subi umas... Escadas aqui. Eu não chego no topo do prédio. O prédio é muito maluco. Tô a dor. Voltei. Car... Cheguei agora no topo do prédio. Na verdade. Se tiverem dinheiro. Pegou uma arma porcaria. Vamo lá também. Beleza. Voltei hein. E aí Roberto? Ah é. Vocês fizeram o que? Isso é BR? Que caralho é BR? Não sei. Tu que tava puxando. Eu que tava puxando? Era tu que tava puxando. Como é que entrou no BR se a gente tava no saque? Também não sei vei. Caraca. Aí eu tô morto. Eu acho que eu vim flutuando. Caiu. Que louco. Que que é isso aí? Mini BR? Ou é mini BR? Ah tá. Ué que louco. Como é que entrou aqui? Puxa aí. Puxa aí. Puxa aí velho. Hoje eu vou falar pro saque Robert. Sai com o grupo aí. Jogar a saideira. Beleza. Amanhã se eu tiver um tempinho eu vou jogar um multiplayer pra evoluir um negócio da Bruy. É eu vou começar a jogar amanhã multiplayer. Amanhã ou domingo. Eu vou tá com o videogame de novo. Ah é né. Eu vou comprar o multiplayer. Pô o Kaique é maneiro. É só até esse nosso mano com o preço né. A promoção né. É. É dia 20. Até agora a promoção. É. Até o dia 20 é. Mas se perder fica doido. É não. É se perder pra porra. É. Eu vou comprar no chão de semana agora. Sobe muito. Sobe mais 100. No mínimo. A desconta é de 35% né. E aí. Ah é. 35. Só isso. É. É também. Quase 300 pratas né. É. É por isso que é quase 100 de desconto. 70 reais de desconto, quanto? 70, em cima de 229 Vamos usar esse tempo para praticar, mobilização em breve O Steel chegando na área, olho no céu O aquecimento acabou, aguarde a mobilização para o Warzone Era você, mas não era não Achei que era tu, Rosé, tinha um Ghost aqui, fez diferente comigo Eu sou gêmeo Eu sou super gêmeo hoje Você fala que acostuma, né? Super gêmeo já ativava O que vocês acham? O dinheiro pode ser assegurado através de contratos... Superstar Superstar Vou ficar com esse pedaço? Perfeito, vou ficar com isso Perfeito ou embaixo? Embaixo Embaixo Um Steel chegando na área, vante inimigo acima Ah, é quase Viu? É mal já O Steel chegando na área, olho no céu Cadê ele? Rafa, tô indo aí Isso aí é embaixo, né? Soldado inimigo ao caminho Pô beleza, então Vamos sopear Coisas Boa, boa Eu acho que é do prédio, Kaique. Esse não é do prédio que eu tomo. O rei tá aqui na frente, hein? E aí então? Tá aqui na Super Store, o rei. Tem outro aqui, tem outro aqui. E aí vem um cara andando e eu vejo o seu nome. É, eu ainda marquei ele. Não, então, mas eu olhei. Aí quando eu olho pra frente eu vejo o seu nome. Ele tava na mesma direção que eu, né? É. Eu não sei como é que já aconteceu. Aí em mil segundos eu ignorei ele. Aí quando eu comecei a atirar, atirei atrasado. Eu já tirei ele tomando. Foi que passou um cara aí pra baixo, né, Kaique? Eu não sei se... Só tô indo pelo som. Ah! Alguém consegue me levar? Liga na janela. E tem dois. Tem um monte aqui onde eu tô indo. Eu tô ligado. Um deles passou e nem me viu. Cuidado aí, Roberto. Cuidado aqui, ó. Fiquei aqui. Consegue levantar aqui, Roberto? Inimigo chegando na A.O. Ó, outro passando aí, Roberto. Outro, outro, outro. Chegou. E a Morin? Chegou um cara aqui. Viu? Caralho, eu achei que tava... Caralho. Logrei, mano. Como é que o cara me dá uma... Manada. Jogo roubado. Viste, ó. Toma um longe. Cara, toma uma... Um C4. E não perde a mira. Aí a Fennec pega de raspão... Vou pegar um carro. Me varreu. Porra, impossível. Vou entrar no estádio. Caraca, não tem um carro. Vou pegar esse helicóptero ali, hein. Ah, tem aqui no estádio também, né? É, então. Onde, Roberto? Tem que seguir uma equipa, tá? Aqui, Kaique. Cheguei. Aí, Kaique. Ah, caralho. Cadê o do... Cadê tu, Roberto? Tá no estádio, Roberto? Cadê tu? Então, tô aqui embaixo. Ah, tinha dois. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Fui. Foi o passageiro. Eu confundi a coisa. Eu segui uma... Era você. Cadê o Grimo? Porri, eu segui um maluco achando que era você O Grimo... Vai na caçada? Aí Grimo, aqui na estrada, aqui na estrada Você vai na caçada ou... Ou essa daqui do... Do outro lado Bora, bora pegar uma caçada Ô Rafa, pega uma caçada pra gente, cara Ele tá meio longe ou perto? É, eu tô mais ou menos É, eu tô mais ou menos Inimigo chegando na A.O. Ela vai buscar ele Onde sim? Soldado inimigo a caminho Porra Caralho Três... Três lados diferentes? Não, dois Caralho, cara Caralho, cara Não Caralho 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 No alto? No alto? É, no alto Quando eu desci, é Lá quando eu desci... O helicóptero ainda tá vivo O helicóptero ainda tá vivo Eu acho maluco só um foda Caralho 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 eu peguei peguei mais quantos foi um cadê vocês fala comigo tem um aí grimo tem dois aí contigo pega o contrato um deles é o contrato o bom deles virou contrato e aí e aí e aí e aí e foi a o que tem que pegar o clima onde gremão de onde o mesmo lugar no mesmo lugar não sei mas cadê na história do vencedor vendo ele tá vendo ele para ele por trás aí Eeeeeee! Peguei antes que eles derrubassem. Cadê? Vem cá, vem cá, vem cá. Escudiram nosso helicóptero? Pô, nossa, pô. E aí? Peguei a caçada, peguei o outro mal. Ó, cante de... aqui não, não é cante de me dar, né? Tinha dois do... do outro lado, né? Alguém pegou os outros dois aqui desse prédio? Peguei dois. Eu peguei dois, eu peguei dois. Eu peguei dois também. Ficou dois? Ou então fechou. A gente limpou eles. Apareceu a equipe eliminada, mas a gente... A gente limpou. Como é que tem inimigos na área e não aparece nada? Aí, ó, perto do... do Rafa. O helicóptero já foi, né? Explodiu. É, o maluco pegou o helicóptero. É, deixa eu ver se eu acho um carro aqui. Pegar um carro não vai rolar não. Ó, um caminhão. Peguei esse caminhão. Toma aí, Grimo. Vou chegar aí. Tá como é Grimo, eu vou chegar aí. Beleza, o Grimo tá salvo. Vou pegar o canto Pegaram também Puta que pariu A Grima é contigo Pegaram a gente Pegaram a gente Pera ai que mais Tem nenhum tiro no meu tracking Boa Roberto Cadê o Roberto? Roberto caiu Ô caralho O Roberto Morri o cara Eu errei o meu tracking O cara veio de paraquedas mas errei todos os tiros Bora Saiba o caminhão Saiba o caminhão Grima vamo Faz uma caçada pra gente Grima Tem caçada pra cá Tem uma caixa de dinheiro Lá no azul Caixa de dinheiro lá no azul Ok Caralho Seguindo Inimigo chegando na AO Caralho Caminhão aposta Caralho 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 Caminhão aposta Caralho Caminhão aposta Caralho Vamos buscar o roberto, cadê o roberto? Tô no carro. A gente vai te buscar, roberto. Tô numa motinha já. Quero saber dos caras, pode marcar. Marca os caras. E agora? Pra onde? Marca, marca, marca. Ah, cara. O cara tá na grama aqui. Oba, boa, boa, boa. Ótimo. Caraca, eu tô em cima do cara na hora. A partida já começou a ficar emocionante. E aí, cadê? Cadê? Derrubei um, derrubei um. Derrubei um. Vem, vem, vem. Cadê o grima? Cadê o grima? O grima caiu. Tem caixa de... Deixa eu pegar. Preciso de bolete. Marca a caixa. Ó, tem uns carros aqui. Solturando. Deixa eles voltar. Tem cara chegando, tem cara chegando. Já deu. Já avisou. Marquei a caixa. Aqui é a caixa. Caixa de blindagem. Daqui a pouco eu vou aí, porque tá foda aqui. Tem vant. Pode ser o vant. Voltou um, voltou um. Derrubamos, derrubamos. Caralho de novo, mano. Poxa que pariu. Cadê? Onde você tá atirando? Foda. Sei lá. Tava focando na caixa de bolete. Explodi, explodi. Pegando esse é quase que é um pouco. É nosso, é nosso. Limpamos? Vem pra cá. Limpamos, hein. Quase sem combustível. Retornando pra reabastecimento. um milhão quase mas 100 mil a gente faz um milhão e aí o cara do chão demais velho e vamos lá vamos tentar 100 mil aí não todo mundo junto vai agora todo mundo junto todo mundo junto vai o tempo que não pode ter meu oi 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 tch americano vermelho oi 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 a gente não tem um foco eu fiquei com que a guerra em vez de fogo na guerra Estou voltando, eu marquei, marquei onde eu estava, né? Galera, vamos reagrupar, vamos reagrupar. Quando a gente está junto, velho. Como ganhando a gente? Calma aí, Rafa, vou chegar. Não cheguei, não cheguei, mas o que fez? Ah, faltou um tiro, velho. Faltou um tiro, faltou um tiro. Não cheguei, não cheguei, não cheguei, não cheguei. Continuando. Encarregado, o alvo está marcado. Aqui é o que eu estou indo, o alvo está marcado. Galera, vamos reunir, vamos reunir. Ali onde está o Roberto? Vamos reunir isso, isso. Vamos cair junto. Eu vi, ah, me pegou também. Ô bosta, viu? Estamos ficando ruim, estamos ficando ruim. Vai, volta a concentração, a gente está ajudando bem. Eu estou dando uma de técnica aqui, mas vamos lá. Tá certo, tá certo. Tem que ser para... Opa, opa, agora... Voltei longe, caralho. Essas bolas de fogo que desaparecem. É o Equipe Shadow. Calma aí, eu vou tentar chegar, Grima. Estou longe, mas eu vou chegar. Caralho, estou perdendo muito, velho. Estava com 9 dentes. Caralho, mano. Estou malucu. Nessa, a gente teve um momento muito foda, velho. A gente quase fez um milhão. Só esses três segundos eu teria pegou. É, por que a gente... Ovo que fecha um milhão, é isso mesmo.